E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no modo cooperativo no mapa Void Thrashing. Agora jogando com Han e Farner. Esse mapa aparece assim o objetivo na parte esquerda superior. Vai vir assim algum Void Thrashing que vão tentar... Vai aparecer alguns monstros gigantes. Uns 10 monstros, conforme o objetivo principal. Vai ter umas 4 ondas desses ataques. 4 ou 5? Acho que uns 4 mais ou menos. E você tem que destruir esse Void Thrashing, pois eles vão ficar atacando um forte... Ou uma base aliada. Aí tem mais ou menos... Eles tem uns 10 mil de Hit Point. Ou 10 mil de vida. E você tem que proteger eles... O que ele colocou? You're right. We got this. Ah, ok. Que mensagem inspirador, né? Coloquei Yer pra esconder o cara. Então é basicamente você tentar tirar tropas o mais rápido possível. Aqui é o seguinte. Esse mapa é bom você pegar aquelas tropas que desenvolvem rápido. Pois aqui você não pode demorar muito. Você tem que tirar bastante as tropas... Tem que ter tropas com maior velocidade. E que desenvolvam também com maior velocidade. Então, com a Zagara você vai fazer tranquilamente. Com o Artanis também. Com o Raynor, até que você vai conseguir. Mas isso aqui você não vai... Assim, quase no final... Você vai estar mais ou menos. Não vai ter todas as unidades... Por exemplo, um Battle Cruise. Não vai ter assim em toda a plenitude. O Karox, eu acho que ele vai ser um pouco difícil. Com o Alvor Azul também. O que mais? Com o Honey Horner, vocês sabem que... É um dos heróis que tem uma... Tem um desenvolvimento rápido. Então dá pra fazer de boa. Não vai ser assim tão difícil fazer com o Honey Horner. E qual que é a estratégia? É você fazer um monte de barcos. Aqueles barcos voadores que fazem as tropas. E de quebra fazer um monte de Ripper. Já com aquele upgrade do Jetpack. Então você fez isso aí. Mais o upgrade de Minas. Que no tiro o cara vai jogando algumas bombas ou Minas. E elas são explosivas. Então aumenta o dano. Então fazendo isso. Construir mais ou menos 5 barras. Que barra que voadores. Que são... É, o nome é Assault Gallion. Alguma coisa assim. Aí eu vou colocar algumas bombas aqui. Pra proteger a nossa base. Mas eu acho que o limite que você consegue fazer desses barraques voadores. São 5. Então feito isso. Feito todos os upgrades. E lotar de Ripper. Aí você consegue fazer de boa esse mapa. E posso falar uma coisa. Que eu tô assim quase tentado a... A comprar esse personagem, né? Então... Vamos ver, né? Eu ainda tô... Tomei sem grana nesse mês. Então... Quem sabe assim... Dependendo das visualizações. Quem sabe eu invista nesse herói. E é bom também você comprar um detector. Que eu fiz aquela hora. Alguns segundos atrás. Se eu não me engano. Eu acho que aquele detector. Ele funciona como cura. Eu não sei se eu vi errado. Eu acho que não, né? Eu acho que eu acabei confundindo as coisas. É bom também você de... De tempos em tempos. Você traz esses barraques. Pra assumir a sua base. E fazer com que os seus SBC. Façam o reparo neles. Então já vê assim o primeiro... Void Thresher. A gente vai lá pra matar os inimigos. Aí deixa eu colocar algumas bombinhas. Vamos ver se eles servem também como parte de cima. E fora que ele demora um pouco pra ativar. Então... Deixa eu... Deixa eu proteger aqui. Ó, agora as bombas ativaram. Tá fazendo um pouco sério aqui. Void Thresher não tá deixando. Então já que é muito começo. Eu não vou conseguir assim... Lidar muito bem. Deixa eu fugir aqui desse ataque. Então eu não sei se... Os meus Reaper vão conseguir aguentar tanta porrada, né? Mas... Ai cara, eu devia ter... Mudado. É que chega uma hora que... Que dá preguiça de ficar... Movendo, né? Então... A gente conseguiu aqui. De boas. Então vamos... Fazer a nossa base secundária. Aí tem uma pequena estrutura lá. Talvez o ataque eu vou colocar algumas bombinhas... Para... Algumas minas aéreas. Que serve também para ataques terrestres. Então algumas minas... O que mais que eu preciso fazer? Eu vou fazer aqui um... Fusei um core para destravar o posto Battlecruiser. Aqui você não compra Battlecruiser. Você meio que... Contrata um mercenário. Então... É basicamente isso. É uma coisa assim... Até que diferente. E... O que mais? Tem aqui o... Uma bomba. Um... Não é bomba. É um bombardeiro. Mas eu não achei assim... Eu não achei assim tão efetivo. Então tanto é que eu utilizava assim ele bem pouco. Então vamos lá. O que mais? Ah, já tenho destravado o... Control-C. Que é... Praticamente que um... Vai vir assim um monte de bombardeiros. E vai ficar disparando um monte de mísseis. Numa pequena área. Então é bastante útil. Aí tem alguns upgrades aqui. Eu vou focar somente nos Reaper. Pois eu não vou fazer assim outras tropas. Então de outras tropas eu... Ou vou deixar assim sem fazer. Eu vou focar 100% nos Reaper. Aí beleza. Aí deixa eu fazer aqui o momento Supply. Que é uma encheção de saco. Se bem que aqui tem algumas coisinhas... Uns upgrades que a gente pode fazer. Mas ele tá travado pois... Eu preciso fazer o upgrade do personagem. Então... É... Isso é pra quando eu for masterizar o personagem. Esse aqui eu não vou fazer. Né? Tcham um upgrade... É... De uma nave que... Eu não vou fazer pois eu não vou comprar. Então vou deixar assim. Não é suficiente minerais. Ah... O que mais? Ah... Deixa eu ajudar aqui pra fazer o ataque. Eu ainda não tô assim 100%. Mas eu acho que com isso aqui eu consigo... Pelo menos... Ajudar. Fazer um ataque. Aí eu vou usar o aqui especial do bombardeiro. Então ele vai... Vai... Destruir assim... Esse... Esse... Esse tragédico que eu consegui. Então até que forte. Vocês podem ver assim um monte de mísseis caindo do... Do espaço. É um monte de bombardeiros que eles estão passando nesse lugar. Então é bem forte. Ajuda bastante. Eu acho assim bem bem legal. O legal é que... Ah... Vou usar aquele especial do CTRL-X. É... Não deu certo. Pois... Demorou muito pra... Pra atacar. Aí tem um pouco mais de inimigo aqui. Então vamos... Vamos destruir eles. Geralmente na missão secundária. É quando você não consegue destruir uma nave. Ou se você deixar ele fugir. O segundo ponto é aqui. Então é bom você já fazer a limpa da... Da... Do local. Vai fazer mais supply. Eu vou... Vou fazendo supply até conseguir atingir uns 200. Mais ou menos. Aí já fica assim tranquilo. Sem aquela encheção de saco. Então vou fazer aqui mais um barracks. Vou fazer mais um aqui. Então... Talvez eu consiga completar o total de 5. Então esse mapa assim é bem fácil. Bem rápido. Acho que menos de... 20 minutos. Ou talvez até menos. Já que é Honey Horner. Aí você consegue fazer assim tranquilamente. Bem rápido. Com a Zagara assim também. Eu acho que talvez menos de 15 minutos. Você consegue terminar esse mapa. Aí já surgiu o novo Void Thrasher. Aí vai ter que ir lá. Pois ele vai ficar atacando a base. Então... Por mais que eu não queira assim. Eu queira desenvolver. É, o cara já está atacando. Então não dá. A gente vai ter que ir lá. Eu não estou assim 100%. Mas fazer o que, né? Vai fazer aqui alguns upgrades de arma de defesa. E vamos lá atacar, né? Oh, meu companheiro já foi. Mas nem ele. O cara não conseguiu nem tirar o Battle Cruiser. Porque essa hora eu já teria tirado um Battle Cruiser. Mas o cara ficou ainda no Marinha. Mas os Reaper assim, eles detonam. Os Reaper está fazendo a limpa aqui. Os meus Reaper realmente, eles estão bem... Bem overpower. Olha só, né? Enquanto os caras tem esse... Esse pouquinho de tropa, de Marinha. Eu aqui com os Reaper eu estou detonando aqui a área. Estou matando todo mundo. Aí tem aqui a missão secundária, né? Vamos ver se ele foge. Aí ele acabou fugindo. Não deu. Então ele vai para um segundo ponto. Aquele ponto que eu comentei anteriormente. Então a gente vai ter que ir até lá de novo. Para tentar destruir ele. Mas eu acho que quando eu estava com a Artanis. Eu acho que eu já tinha tirado um Tempest. Então antes dele tentar fugir. A gente já... A gente socava tanto tiro nele. Que ele já morria, né? Então... Essa é para você ficar sabendo disso. O que o cara está fazendo aí? Vem para cá. Aí, e compramos aqui o nosso Battle Cruiser. Esse Battle Cruiser é assim que é bem caro. Custa quase mil de minerais. No mínimo essa porra deve ser bem forte. Bem vitaminado. Acredito eu, né? Mais um Battle Cruiser para completar aqui a família. E vamos ao ataque. Foi muito fácil. Agora sim, a gente está... Agora... A gente está com tropa boa. Agora a gente conseguiu atingir o... O Supra Sumo do... Do herói. Do herói. Nosos alíos estão sendo atingidos. O cara está indo sozinha. Vamos... Vamos ajudar aqui, né? Eu vou usar aqui o especial do Bombardeiro. Então, a gente está quase finalizando a missão. É bem tranquilo com o Honey Horner. Eu posso falar que... Ele está quase assim, mesmo nível que a Zagara. Talvez um pouco melhor. Isso eu arrisco dizer, pois... Você tem acesso ao Battle Cruiser. Então, posso falar que é um pouco... É um pouco melhor do que a Zagara. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe... E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal.